Oi pessoal, tudo bem? Existe um movimento de valorização da cultura védica E eles enfatizam que existem muitas palavras que tenham uma característica mais ocidentalizada Que devem ser evitadas A questão maior é a valorização Quando uma pessoa respeita a si próprio O resto das pessoas podem respeitá-la também Então, não vou falar que eu concordo ou que eu discordo Eu vou citar algumas delas E depois você pode tirar suas próprias conclusões Número 1. Pare de usar a palavra temente a Deus Os hindus nunca temem a Deus Porque para nós, Deus está em todo lugar E também somos partes integrantes de Deus Deus não é uma entidade separada que você tem que teme Ele Os Vedas falam que nós temos um relacionamento amoroso com Deus Então, essa visão de temente a Deus É uma visão ocidental 2. Não é bom que se use o termo descanso em paz Quando alguém morre Então, é mais comum na cultura védica que se use Onshanti, Sadgati, Vaikuntha, Shivaloka, Praptiratsu Ou alguma coisa assim como Desejo que esta alma atinja a Moksha O hinduísmo não tem o conceito que a alma tem que descansar A alma ou diva Ela, enquanto está nesse mundo Está sempre presa a seus atos de vida passada O que se deseja Que ela pare de nascer e morrer Que ela alcance a vida eterna Que está além desse mundo material 3. Nunca usar a palavra em mitologia Principalmente para os épicos históricos Como Ramayana e Mahabharata Rama e Krishna são heróis históricos E não apenas personagens míticos Aqui quando nós pensamos em mitologia Nós pensamos que é alguma coisa que não existe Foi inventada pelo ser humano Mas tanto Rama quanto Krishna Que é descrito no Mahabharata e no Ramayana Eles deixaram um grande legado aqui Um legado histórico que pode ser comprovado Em vários museus que existem na Índia Em termos universitários Nós usamos a palavra mitologia Mas não é uma palavra correta 4. Não se referir a Ganesha e Hanuman Como Deus Elefante e Deus Macaco Existem muitos seres no universo Que tem corpos diferentes do nosso Um exemplo disso, Hanuman Ele é um Kim Purusha Então na verdade Um Kim Purusha é um ser Que ao nosso ponto de vista Ele parece um macaco Mas ainda assim Ele tem uma forma de pensar Muito próximo ao dos seres humanos 5. Não se referir a um templo Como a área de oração Os templos são chamados Morada de Deus E não salas de oração Um templo assim como o seu corpo É onde Deus está situado É lógico que a gente vai num templo Para orar Ainda assim O templo é onde Deus mora Então naturalmente Uma pessoa vai lá para conversar com Ele E pedir sua benção Oração às vezes tem o sentido De você pedir alguma coisa material Ah, eu estou com problema na escola Ah, estou com problema no amor Estou com problemas financeiros É lógico Se tem que pedir É melhor pedir para ele Mas a ideia não fica com a consciência De ficar pedindo, pedindo 6. Relativa ao aniversário Normalmente quando uma pessoa faz aniversário A pessoa sopra as velhinhas E apaga o fogo Sendo que na verdade Pessoalmente nos tempos de pandemia Você sabe que se solta ali Várias bactérias Vários vírus E depois Esses vírus são divididos com todo mundo Que pega o pedaço do bolo A ideia do aniversário seria Acender o fogo E não apagar o fogo Inclusive Os textos védicos dizem Ó fogo divino Conduza-me Das trevas A luz Então Para marcar Essa passagem de ano A ideia É que o fogo Continue aceso E não Apague o fogo Como a vida É exaurida 7. Não usar muita palavra Espiritualidade E materialismo No sentido Que todos Que tem uma visão espiritual Sabe que tudo Tem relação Com o divino Tudo é produzido dele Normalmente Nós ocidentais Temos uma visão Maniqueísta Onde sempre existe O bem E o mal Onde existe A ciência Que é contra a religião A igreja É contra o estado Sempre questão De oposição A ideia Na verdade É entender Que o Sanatandarma É uma ciência Que você ocupa As atividades materiais Com espiritualidade Amado 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 Amado